Em Castelão, Natal, clássico Potiguar pelo campeonato América e ABC. E no Beabá do futebol, pênalti e meio gol. Dedé de Dora bate e comemora. ABC 1, América 0. Agora gol desta forma que você vai ver não tá na cartilha não. Zé Luiz, zagueiro do ABC, faz contra. Na tabuada, 1x1 no placar. Aconteceu, torcida Potiguar. E com esse gol de Celso, sem pena do goleiro Pavão, o América virou o jogo e ganhou do ABC. 2x1, elementar, placar final.